. Sapatei em cima d'água, eu faço o pôr e levantar. Eu sou mesmo desse jeito, porque o meu talento dá. Com uma mão eu seguro a chica e com a outra eu tempero o chá. Com essa mão que dei, que dei, com essa aqui me dá, me dá. Eu me chamo Marcella Marga das meninas do bebê chá. Sou caboclo do pé grande e passo o nago sem molhar. Sapatei em cima d'água, eu faço o pôr e levantar. Se quiser saber meu nome, vai lá em casa perguntar, que eu me chamo açúcar branco das meninas procurarem. Calango da Lilia, quando eu vejo mulher velha, eu louvado chamo tia, vejo cobra rodeada, vou mexendo na rodinha. Eu canto sexta e canto sábado, domingo até meio-dia. Senhor, vou começar do seu nome. Como que é o seu nome completo? Ivaísto Pinto de Melo. Aristóteles Pinto de Melo. É, no registro é Aristóteles. No registro é Aristóteles. Mas a turma chama o senhor? Ivarísto. 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 O senhor nasceu onde, senhor Ivarísto? Eu nasci no Espuito Santo. Que município que é? Fazenda Espuito Santo. Que município? Nasceu de 24 de maio de 1934. Mas essa fazenda, ela ficava onde? Que lugar que é? Aqui no bairro, pra lá do Monteiro do Bato. Fazenda Espuito Santo foi do meu pai. O pai fazia o que então? Ele tinha uns 260 pés de café plantado e tinha gado e boiada de corte. De corte? De corte, levava pra São Paulo. Não tirava leite não? Tirava. Tirava leite também? Tirava leite. Mas era pro gasto ou era pra vender? Tirava pro gasto e vendia um pouco. Vendia o que sobrava? O transporte era tudo em carro de boi. Não tinha... Não tinha... Não tinha caminhão, não tinha. E irmão? Quantos irmãos o senhor teve? Nós somos 13. Vivo. 13 e vivo. 16 e morreu 3. 3. Eu sou o mais novo da turma. Ah, o senhor é o mais novo da turma. Já morreu tudo. Eu tenho um que tá com 94 anos. Que tamanho que o senhor, né? Ele mora na Canidú ali. Aham. 94. Ainda dança um forró ainda. Ainda dança? Mãe, então preciso conhecer ele também. Eles chacoalham o forró a noite inteira. Ele tem... Acho que 26 troféus na casa dele. Aham. De dança de forró. Ele é apaixonado por forró. Que legal. Já fez em 94. Ele é 10 anos mais velho que eu. O senhor lembra como que era a casa que o senhor morava? Lembro. Era um fazendão. Fazendão de uma sala. Uma área grande. A casa era de tijolo? Tijolo. De tijolo. E cobertura do que? Teado. Teado também. Rebocada. Era casa boa. Tinha banheiro na casa? Tinha. Tinha banheiro dentro da casa? Dentro da casa. Ó, mas é chique, hein? Não era todas as casas que tinha banheiro dentro. Casa vinha boa. É. Meu pai... Ah, é? Claudino Pinto Machado é meu pai. Claudino Pinto é o nome da rua lá em São José, né? É o nome do meu pai. Do seu pai. Ah, do seu pai. Onde que tem a... Da Santa Casa. É, isso. A Eletropaula. Claudino Pinto Machado é o nome do meu pai. Meu pai era bem visto ainda em São José. Legal. Família que já vem de muitos anos. Aham. E o senhor... O senhor lembra do que que o senhor brincava quando era criança ou não? Que eu brincava? É. Brincadeira que vocês faziam. Ah, eu gostava de tudo quanto é brincadeira. Eu era reinador pra caramba. É. Eu gostava muito de mexer com criação. Aham. Dei de pequeno eu gostei. Aí o Castorino, meu cunhado, casou com a minha irmã e gostava de rodeio. E ele foi e montou um rodeio. E eu também todo mundo gostei de capear boi, tolhar boi, pegar boi, essas coisas. Mas o senhor já aprendeu de pequeno assim, não? Dei de pequeno. É? Dei de pequeno. Aí eu peguei muito boi. Marruco, Nurião, Circo. Rodei no Queimundão. Morei em Tupã e o meu patrão Rodito Salle. É de Barra Mancha. Ele ficou em contrato com o Guarulho de 12 mil boi por ano. E eu andava meio bagunceiro. Andava meio malucado aí. E aí veio tá fartando roupa, fartando, tava meio apertado. Nós trabalhávamos 28 piões na fazenda. E o Dito Salle não queria um pião casado, porque viajava muito. Ah. Entendeu? Ele comprou quatro mil boi na divisa do Paraguai e no Brasil. E soltou o lote de mil e mil. Mil hoje, mil amanhã, mil depois. Saia uma cedo do povo, do bolso chegava outra de tarde. Aham. E eu tava nesse meio também. Levíamos 115 burros na viagem. 115 burros? Por terra. Aquele tempo não tinha caminhão. Pegando a divisa do Paraguai. Quatro mil boi. Ele soltou mil. Comparando. Segunda-feira, terça-feira mais mil. Quarto mais mil. Quinta mais lima. E dividiu os 115 burros pra 28 piões. Eu não sei direito, mas deu quatro burros cada um. Pra andar. Andar um hoje, outro amanhã, outro amanhã. Entendeu? Deu três burros cada um. Três burros pra 28 dá 88. 15 ficou perdido na mata, no guaritô. Perdeu uns 15 burros na viagem. É, naquele tempo era um deserto. Não tinha nada fácil. O senhor tava saindo da onde pra levar até onde? De Ponta Grossa. De Vila Paraguaia. Lá que nós recebemos boiado. Você pegava boiado pra trazer aqui? Não. É o contrário? Eu trabalhava em Tupã. E o patrão meu morava em Tupã, Herculândia. É uma cidadinha pequena que tem até hoje. E os boi tinham que sair de onde pra derrotar? O boi vinha de lá, de Ponta Grossa, vinha pra Tupã. Aí ele enfiava na fazenda do Rio do Peixe, e engordava ela uns quatro meses, sem engordar. Embarcava ela. Naquele tempo em Marília tinha bargação de boi. A linha de Marília, de Mato Grosso, vinha só até Marília, era vitrola estreita. Ah, embarcava no trem. O trem era a linha mais estreita. Sim. Aí passava pra Noroeste ali, a linha mais larga. Todo o movimento que vinha pro lado do Mato Grosso até Marília tinha bargação. Aham. Entendeu? Mas nós não ponhávamos a mão num boi. A boiada quem fazia esse transporte eram os empregados da Central. Sei. Se os carros perdessem algum, escapassem, era problema deles. Era deles. Vocês entregavam lá? Passavam numa outra rede. Porque a linha era mais larga pra cá, o estado de São Paulo. Lá, a linha de Marília pra frente era mais estreita. Então o trem só rodava ali, na devida do Paraguai ali. Quando nós vinha, trazia boi pra matar, eu acompanhava até Perituba. Você vê lugar hoje, eu é um cidadão, Perituba, São Paulo. Assim. E eu acompanhava até Perituba pra não deixar boi deitar. O boi tava pisando por cima do outro e dando carne preta. Pisava na hora que... porque dava muita preferência pra passageiro. Hum. Não tinha essa carraiada que tem agora. Preferência pra passageiro, né? De dia. O povo trabalhava, lutava, aqueles empregados. E o trem de boi só andava de noite. Ah. E eu andava no breque, eu tinha uma rede no breque. E eu andava no breque atrás. No último tinha uma gaiola lá. Marra uma rede. Quando eu parava na estação, quando a boiada tava deitada, eu corri o ferrão. Na gaiola. A boiada brava levantava tudo e ficava. Pra não pisar em cima do outro. Porque eles ficavam o dia inteiro parados. Pisando por cima do outro, dava carne preta. Boiada gorda pra matar. Já tava... Dali, de Tupã, ela vinha até ir na Pirituba. Hum. Aí, na centro, na marginal ali. Sim, sim. Dali, aí desembarcava e ia por terra. Eu passava o Tatuapé, Jacenã, ali, Vila Garvão. Descia, perto da duta e atravessava o... o mortador era no... o Guarulho. Mas pra cada duta. Sim, sim. Quer dizer? Mas vocês levavam sua boiada no meio de São Paulo? Por terra. Por terra. Então, mas depois que desembarcava em Pirituba... Por terra. Olha só. Boiada por terra. Pirituba, você vê, hoje é um movimento tão louco. É, não dá pra imaginar. Não tem jeito assim de carro. Não tinha carro. E tinha boiada brava, rapaz. Aquelas caras que também abandonaram, tinha boi que entrava, pegava o fogão e não erguia pra cima. Nem fogão de gás, não tinha chacoalhava aqueles fogãozinhos de carvão, aquela coisa. Tem o boi de gásquete de brava. Quantos boi eu peguei, rapaz? O senhor decide, conta pra nós como que é uma tropa, né? Que o senhor falou que tinha 28 burros. O que 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 tinha? Tinha 115 burros. 115? E nós fomos 28 peão. Ah, 28 peão. Chegou lá, o nosso patrão dividiu. Os 28 peão, 7 peão pra cada mil boi. Então, eu queria saber a função de cada um, porque tem os burros que vai na frente, os burros que carregam algumas coisas. E tem o cozinheiro, né? Tem essas coisas. Eu sei, eu sei. Então, é isso que eu quero que vocês tenham. Tinha, o cozinheiro, o Zé Mariano. O Zé Mariano era o cozinheiro. Porque o povo não conhece hoje, eles nem sabem o que é isso. Eles não sabem o que é comitiva. Então, explica o que que é uma comitiva pra nós. Comitiva, nossa, veja. Aqui lá, tem o burro carregado com duas buacas. A buaca é enervado com couro de boi. Pra não moiar. E enervado com tampa. E você conhece, sabe o que é buaca. É uma caixa de couro que vai do lado do burro, né? Justamente. Bahia que vai as comidas, é isso? Aí vai ali o feijão, o arroz, a carne seca. Sempre usava carne meio sargada, porque durava mais, durava dois, três dias. A carne verde perdia logo, né? É. E... Tinha muito lugar, nós ficava até de noite rondando a boiada. Até ali das nove, dez horas, eles remontuavam tudo e deitavam. Mas cercava, não cercava? Não, não. A gente pousava, não tinha cercado. Não aberto mesmo? Nós ficava rebatendo. Ficava... Sete e pião, ficava dois, três. Até ali pras dez horas, mais ou menos. Nós ia rodeando a boiada, rodeando a boiada. Ela ia montuando, montuando. Quando dava das dez horas da frente, de noite, ela deitava. Quando ela deitava, nós ia dormir um pouco. Pra não nos perder muito. E se mesmo, nós perdemos vinte, quinze burros ficou na viagem. Mas e não desgarrava com boi também, não? Desengarrava. Dava. Mas a aveia não achava. Achava? Achava. A aveia não, mas é difícil de perder. A boiada muito de manada uma com a outra. Ela não se largava. Ela ficava ali pras dez horas. Mas era que ela estava cansada da viagem. Aquela coisa. A aveia não bebeu água direito. Tá. Montuava tudo e deitava. Quando deitava, ela ia saindo devagarzinho. Ia embora pro ponto de porro. Usarrava o burro. A aveia emmarrava uma corda no pescoço. Pra não forcar e ficava. A aveia nem o arreio do burro tirava. E não aparecia gente querendo roubar os boi? Olha. Pois é uma culpa do senhor. Isso aí não existia. O povo era mais honesto. Não tinha um robô. O povo honesto. Nunca vi falar isso. Agora, agora está o inferno. Se você ver caso verde de São Paulo, está onde? O povo era honesto. A única coisa que o povo restou antigamente, aquele povo antigo, honestidade. Tinha fazendeiro que perdeu tudo mesmo. O credo ele tinha. O homem tinha karate. Você vê hoje como é que está? Tinha karate. Você fazia... Eu mesmo até hoje faço um negocinho. Ou assim aí. Cinco mil, quatro mil. Eu faço até hoje. Não pego nem letra, não pego nada. Mas eu conheço as pessoas, né? Só na palavra. É cinco mil e está bom. Quatro mil e está bom. Ainda tem gente boa ainda. Mas está pouco. Não é que nem antigamente. Mas é... Papo só. Se você pegar e jogar erro. Por exemplo, cinco, seis mil. Tá, leva. Só vou pagar você daqui a cinco meses. Só na palavra. Não tem documento. Não tem nada assim. E eu não tenho perdido dinheiro, não. Mas eu conheço as pessoas. Deixa eu ficar quieto. Conheço as pessoas. Como dizem, o que é meu... O que é meu é meu. Porque o senhor... Eu posso dormir aqui com o senhor. Aqui com um monte de dinheiro. Fazer o colchão. O dinheiro é seu. O senhor pega. Eu tenho essa opinião. E o senhor foi na escola? Eu tenho... Eu tenho... Tenho diploma na escola. É? Mas a sua filha estava falando... Eu sou caipira da minha mãe. Eu não tenho estudo. Não tem estudo? Mas a sua filha... Mas dá para viver. Por quê? A sua filha falou que o professor ia lá na sua casa. Dá para escolher. Quer ver. O professor ia na fazenda para dar aula. E eles fugiam tudo por meio do mar. Ah é? Como que é? Conta essa história aí. Quando o professor ia lá dar aula. O professor ia na fazenda dar aula... Ah, ia. Seu Zico. O professor nosso. O meu pai põe o professor na escola. Mas vocês fugiam do professor? Vocês fugiam do professor? O senhor não gostava da aula? Como que era? Não. O seu Zico era muito bom. Um professor velho. É. Ele falou que vocês fugiam. Ele ia dar aula lá na fazenda. E o senhor aprendeu? E a turma da fazenda também. Ia lá. Aquela criançadinha. Aquela coisa. Mas a vida era diferente. De uns anos para cá. De uns 60 anos para cá. Vem de musicano muito. Você vê hoje como é que está? Sacanagem e... Só malandragem. Só malandragem. O sujeito revolta com certas coisas. Quando o senhor ia tocar os boi. Que idade que o senhor tinha? Que idade você começou a fazer isso aí? Isso aí. Meu pai vendeu a fazenda. Nós ficamos com aquele bandão de gente em casa. E rumo a Tadenísia. Casou outra vez. Teve mais três filhos com a outra. Teve 16 filhos. Vivo. 19 por tudo. Morreu três. Criou 16. Então daí seu pai casou de novo. Caiu. Aí vocês caíram para o mundo para... Eu caí no mundo. É. Eu e esse outro irmão que está com 90 aí. Noêmio. Vocês conhecem o Noêmio? Não. Ele conhece meu irmão. Mas que idade o senhor tinha quando seu pai casou? Quando... Quando o pai casou eu tinha uns 18 anos. 19. 18? 18, 19. A sua filha está falando que era mais novo. Eu acho que era mais novo. Doze anos. Doze anos. Doze anos? Ah, quando a Níria casou, né? Quando a Níria casou eu tinha uns doze anos. Doze anos. Doze anos. E aí? Por que o senhor ficou com medo? Seu ruim? Não. Eu fui saindo e trabalhando naquela fazenda. Tirando leite, aquela coisa. E daí fui igualando e fui saindo, saindo, saindo. Aí minha irmã casou com o Castorino. Castorino Teodoro dos Santos, o nome dele. E levou eu para morar com ele. Aí ele gostava de rodeio. Pendeu para o lado de rodeio. E eu toda a vida gostei de rodeio. Comecei a capear boi daqui, capear e montar em boi, aquela coisa. E fiquei no jeito que eu estou. Você sabe da fama minha, como é que... Quantos boi eu entrei na cabeça. Eu fui com a minha filha. Você estava lá na Capírica ali, que eu peguei um boi lá? Você estava? A festão lá. Uma boiada da Servinga, uma boiada braba. E aí está lá o neto. Eu estou lá. Roupa de passeio, aquela coisa. Escapa um boi lá e vem pisando no meio daquela turma. Todos os boi da Servinga. Um novião de uns 250 kg, mais ou menos. No ponto de abate. E vem derrubando tudo, aquelas barracas, aquela coisa. Pegando tudo do mundo. Eu corri de frente, batei o parma e ele entrou em mim. Quando ele entrou eu peguei. Bati a sola nos sapatos. Eu estava passeando. Bati a sola no sapato no cupim. Eu falei, não, eu tenho que pegar e pegar mesmo, como homem. Peguei, peguei de frente assim. Bati o chifre aqui. Peguei bem pegado, como diz a história. Bateu naqueles barracos lá. Eu falei, pega para o rabo. Pega para o rabo. Algum curioso que queria ajudar, né? Aí passou o rabo no vão da perna. Eu falei, puxa para cima que ele cai. Caiu mesmo. Passaram o rabo no vão da perna e puxaram no outro lado. Os curiosos aí. Eu não podia largar. Enforcando aqui. Derrubei. Falei, agora tem uma corda que nós põe. Tem uma corda aí que nós põe. Depois que põe a corda eu jeitei, jeitei. E dei uma acertada ali e peguei fora. Mas... E depois eu cheguei. Passar outra vez, eu fui outra vez. Tava uma noviada, uma noviada pequena. Só que era muito ligeira. Braba. Aí o Chicão de Jecaís. Conhece o Chicão? Não conheci, não. Não conhece? Não. Um buta no negão dos dois metros de Arthur. Chapéu grande. Era dos bons lá. Eu tava conversando com o Chicão lá. Uma novia braba. E o meu sobrinho. O filho Castorino, que é filho da minha irmã. Todavia ele gostou de provas de laço. E você vê... Você sabe quem que é o Célio? Sim. Você conheceu? Sim. Você vê como é que era bom de laço? Bom. Boi dá três, quatro viradas. Pegava do jeito que quer. Laçava pra suas mãos. Jogava de costas. Na carreira. Criado na lida de Boi. E gostava de cavalo bom. O Célio tava lá. Saiu uma noviada servente lá. Braba. Falei, Chicão, empresta esse chapéu pra mim. Chicão, buta um chapéuzão na cabeça. Um mulato. Dois metros de Artur. Chicão era famoso. Falei, empresta o chapéu pra mim. Eu vou campear essa novia com o chapéu aqui nessa arena aí. E eu tava de caixa de passeio. Caixa de passeio, sapato. E esse velho tá louco. Eu já era avô, já. Entrei, bati o chapéu na novia, rapaz. A novia dá até tapa com a mão no chapéu. Eu era liso, né? Capei pra lá, capei pra cá. Aí ela parou lá. Eu fui de encontro com ela. Ela correu pra lá. Eu larguei mão. Mas os caras tava... O velho desgraçado de gerou-se. Aí deve ser uns motoristas de caminhão. Isso foi agora de pouco, né? Eu já tava mais de 75 anos. O velho desgraçado. Deve ser um caminhão de boi, caminhoneiro, não sei o quê. Eu tava escutando falar. Mas tá assim de gente na plateia. E o Boi Palácio? Aí... Alto Castorino também no fórum lá, pai. O Boi Palácio é antes do sítio. O pai. Antes de eu não ir no sítio do São João. O Castorino tava na merda. Castorino foi lá e matou o cara. Castorino foi lá e matou o cara. Mas eu fiquei quieto, quieto. Vamos quieto, né? Chega lá. Aí é o caso do Castorino. O caso do Castorino. Aí nós fomos pra Goiá. Lá pra... Doutor Dirjo. Filho do Donato. Casou com a filha do Fábio lá em... São Carlos. O Fábio era fazendeiro lá. E o Doutor Dirjo. Filho do Doutor Donato. O Doutor Dirjo era devogado. E era piloto de avião. Jeitou com o Castorino. O Castorino levou o circo pra lá. Montou o circo lá. O Palácio, o Carijó. Os conheciam o Carijó, o Palácio. O Brotinho. E o Senado. O Senado tinha um chifre quase igual a esse ali. Berrante. De tamanho. Puta num toro. Tem que falar que são bois. Levemos quatro bois no caminhão. E fomos pra São Carlos. Montemos o circo. Levou o Dito Ferreira. Vocês conheciam o Ferreirinha? Ele foi lá. E o Joãozinho Toreiro. Levou os dois. Pra ajudar lá na capa. O Ferreirinha. Dito Ferreira. Chegou lá no mesmo circo. O Zezé era meio metido. O Zezé Vieira, filho do Zezé Quimineiro. Conheci. Você conheceu? É papudo com nada. Jogar dez contos naquela época. O dinheiro era conto. Não era real, nem cruzeiro ainda. Antes do cruzeiro. Dez contos você comprava sem arqueiro de terra, meu filho. Naquela época. O Zezé jogou dez contos que o boi derrubava o Nenê Lima lá. E o homem montou e parou. Montou dois. Montou o Petito de Barreto caiu. Montou o Nenê outro... O outro pião caiu também. Quando foi no terceiro que ele valeu o dez pau. Perdeu o dez pau. O Castorino já estava meio ruim de vida. Dez pau. Valeu cem mil oito. Jogar cem mil. A derrota do Boi Palácio. Pois é. A derrota do Boi Palácio. É isso que eu estou falando. Aí... Aí o... O Castorino já estava meio ruim de vida. Um rolado até com a justiça com tudo. Juntou tudo. Juntamos tudo. Vemos embora. Vemos na Boa Vista aí. Sortei uma boiada ali no... O Carijó. O Brotinho. O Senado. E o Palácio. E desarmemos o circo ali. E moremos na Boa Vista ali. Quando nós viemos de lá. E eu tinha um carreiro. O Pardinho estava lá. Pegou. Foi uma música do Castorino. Entendeu? E eu estava lá para o meio também. Eu era cunhado. Não largava. Eu gostava demais dessa vida. Foi uma música do Boi Palácio. Do Vale do Paraíba. Seu Castorino chegou. Na cidade de São Carlos. Trazendo dois historiadores. Também trouxe o Boi Palácio. Um mestiço pulador. A procura de um peão. Que fosse bom montador. Porque lá na zona do norte. Vinte e oito. O peão do maior forte. O mestiço derrubou. E para aí vai. Entendeu? O John Carreiro então fez essa música. Aí ficou com o cartaz do Castorino. O Castorino é muito bom. De mexer com ele. E foi essa a vida. O Sr. Aristide. O Sr. nessa vida de peão. Como é que o Sr. encontrou sua esposa? Como que foi isso aí? Ah. Eu rodei nesse mundão. E veio um sujeito de mina. Chamava Dito Justo o homem. E tinha seis filhas de mulher. Uma filha bonita. Tudo bonita. Seis filhas de mulher. Mas o homem era excelente pessoa. O meu sogro. Pobre. Mas muito bom. Aí eu comecei a gostar. Gostar da mulher. Aquela coisa e tal. Mas o Sr. não parava. O Sr. não tinha parado. Eu não parava. E aí? A mulher gostando, gostando. E acabamos casando. Casando. Não. Mas o Sr. foi muito rápido. Espera aí. Não. Foi demorado. Eu quero saber essa história. O Sr. teve que pedir para o pai dela. Ah. Mas levou aí uns dois, três anos. Dois, três anos. É. E estamos até hoje vivendo juntos. Ela está com quantos anos a minha mulher? Sua mãe. De 74. O Sr. tem uns dez anos mais que ela então. É. Uns dez anos por aí. Uns oito anos. Então, mas na hora... Ela é de 42. Na hora que o Sr. casou, aí o Sr. parou ou não? Não. Separado. Não. O Sr. parou de levar os poes? Mesma vida. Me olhou ainda mais ainda. Aí eu põe circo na minha conta. Então como que é essa história de circo? Eu tive circo no Jardim Paulista. É. Eu tive circo na Vila Maria. Eu tive circo em Jacraí. Eu tive Sabauna. Eu tive Mugim. E São Miguel Paulista. Conta pra nós como que é circo. Porque hoje a turma vê circo. Eles não sabem como que é esse circo que o Sr. está falando aí. O circo você tem de pediaturização na polícia para armar o circo. Eu obedeci as ordens. Tudo certo. Da prefeitura, né? Mas o que que acontecia debaixo do circo ali na lona? O que que acontecia? O que que é? Tinha palhaço? Tinha malabaço? Tinha malabaço? Tinha tudo? Mas a gente tinha o picadeiro do boi. O boi ia soltando a xeringa e ia soltando devagar e passando a capa nele montando e brincando com ele. Boiada braba. Que nem o toreador? Toreiro mesmo. Que nem o toreador da Espanha. Mesma coisa. Soltava um boi cada vez. O seu foi toreador também? Muito tempo. Ah é? E graças a Deus não tem uma costela quebrada. Não tem nada. Em Caraguatatuba. Eu tive circo lá em Caraguatatuba. Na praia lá. Sim. Mas aí tinha que contratar os palhaços, as outras pessoas? Não. O palhaço era eu mesmo. Que isso? Eu que era palhaço. O torneiro, palhaço? Eu fazia tudo. Ele fazia tudo. Vendia. Nós trabalhávamos em três, quatro. Entendi. Já tinha a turma certo. Se viu o Zuzo de Caratá. Você conhece o Zuzo? Se conhece o Zuzo. O Zuzo trabalhou comigo. Você conhece demais o Zuzo. Você morreu por aquele lado de Caratá. O Zuzo tá com oitenta e oito anos. Tá que tá num bagaço. Mas ele morreu no sacudido. Era um esporte da época. Sertou ele aqui pra entrevistar nós. Muito bom sujeito. Amigão do Célio. De prova de laço. E o Gabriel de Camargo deu uma boiada pra nós. Uma boiada braba. Rapaz. Puta que pariu. E o Zuzo, nós viemos o Zuzo. O Braizão já conheceu? Malemar. Eu, o Braizão e o Zuzo. Fomos pra tornar a boiada lá. Boiada braba. Vender ingresso. Cada cor e tal. Vender ingresso. Vai daqui. Encheu o circo. Falei. Puta merda. Aí tinha um boi lá por lá de Cravinho. Um boi vermelho. O chifre da Aberrante. O Braizão, você sabe como é que é. É um puta de humor. Sacudido. Condenado. O dono do boi começou a contar muito papo pro Braizão. E eu, o Zuzo, escutando a conversa. Você conhece o Zuzo? Que nem o irmão seu. Papo, papo, papo. O Braizão falou pra ele. Olha. Eu sou criado nisso aí, rapaz. Com boi. Você tá falando muito desse boi seu. Eu vou dar um salto mortal e pegar ele com o pé. Eu vou falar e cumprir. Não é papo pra... Falou pra ele lá em Caraguá. Um boi... Um boi pesado. Aí o Zezão, do Matador. Você conheceu o Zezão? Conheci. O Zezão da Alevema, ele também. Foi eu, o Zuzo, o Braizão e o Zezão, o peão do Matador. Falei, Zezão, o boi tem fama de perigoso aí. Tá de Cravinho. O nome do boi. O boi vermelho, do chifre pra cima. Você sai nele da xeringa. Você sai montado nele. Quando ele subir no ar, você balança no sorfete. E não mete a capa nele. Entendeu? Quando ele subir no ar com o seu... Ele subiu aqui o seu corpo é de lado. Você é um jeito forte desse. Braçudo, forte. Um jeito maior do que nós. Você sabe, conheceu bem. Novo. Braçudo. Não pode deixar o medo da espora nele. Fazer entrar até o cachorro da espora. Entra dentro do peito dele. Molatão forte. Saiu do boi. O boi subia com ele. O Braizão subia no ar. O Braizão balançava o corpo. Pra atrapalhar o boi. O boi desganchado e bravo. E o Zezão... O Braizão rapaz. Fei peteca do boi. Mas fei peteca. Os luzes estavam juntos. Aí fizemos aquela coisa. Aí bateu a mão no chão. Virou um caloçalto mortal. Pegou com o pé mesmo. Encheu os dois pés debaixo da mão. Aqui assim ó. E o pescoço aqui ó. Caiu no pescoço esse cavalo assim. Tem isso. E pegou nos dois chifres aqui. Tirou a fotografia. O Braizão dizia que era isso. Os homens mais velhos lá conheceu. O seu pai conheceu demais. O Braizão. É torreiro. Respeitado. Bom. Tinha vontade de ir até pra Espanha. Que viu. É sacudido. Maior e... Goiás mesmo. Eu batia naquele Goiás. Moria em Uruana em Goiás. Enquanto estava com ele meio ligeiro pro senhor. Porque o senhor está entrevistando. O doutor Donato comprou uma fazenda lá em Uruana. Eu fui pra lá. O castorino levou eu pra lá. Tinha um ribeirão que passava dentro da cozinha. Uma cozinha... Uma enorme numa cozinha. E tinha uns pau fincados assim quando dava chuva na serra. Enchi o ribeirão. E tinha uns pau assim aqui fincados. Pra não entrar muito aquele bicho de fora. Eu levantei o cheiro pra fazer o café. Açucurir dentro da casa. A gente tem um caminhamento e uma coisa assim. A gente tinha cidade de Uruana. Lá em Goiás. Açucurir dentro da casa é aquele molo. Açucurir boa mesmo rapaz. Não é... Mais fina de um bicho. Não é regular. Isso aqui mais ou menos. Mais fina aquele lá um pouco mais. Açucurir criada. É uns sete, oito metros. Falei não. Eu vou fazer um café nesse fogão de lenha. E depois eu dou um tiro na mata. E foi. Fizemos isso aí rapaz. É meio perigoso. Porque agora não tem perigo. Não, mas isso aí era no tempo que podia né. Era no tempo que podia. Então não tem problema. Isso aí faz mais de 60 anos. Não, mas então não tem problema. Não tem problema. Hoje é que não pode. É velho. É pra falar mais de coisa antiga rapaz. Coisa lá de anos atrás. Quanto da avó que veio no carro de boi. Ter nenê. Morreu. Ah quanto? Quanto? O transporte de carro de boi. Mulher grávida. Tocava o couro de boi. Forrava. Mulher grávida. O travesseiro. E o transporte era esse. Ali do lado do pagador Andrade. E eu fiz isso. Muito ruim. Eu cheguei a fazer isso aí. Transportar uma grávida. Usar luz. Agora você vai... Que jeito você vai? Tocar numa junta de boi e levar. O Zecraro. A vovó Amélia. Ela morreu no carro de boi. Vindo pra ter a razeira. Vindo transporte de carro de boi. Não deu tempo pra chegar na Santa Casa. É amigo do seu pai. Padre do seu pai. O Zecraro. Você conheceu o Zecraro? O Zecraro era como... O Zecraro era de Cascavel lá. Quando o senhor cortava o frango. Pra puxar o veneno. Como é que o senhor fazia quando levava a mordida de cobra? Ela tava falando que botava o frango pra puxar o sangue. É isso? O frango quente. Você pega o frango, mata ele quente. E o veneno vem subir no seu... Com o calor. Abre. Põe de rápido assim. E amarra um pano. O veneno vem e o frango fica tudo roxo. Mas tem que cortar a pessoa assim? Ou é só... Não. Quando ela morda já sai sangue. Já sai sangue, né? E você pode até amarrar um pouquinho em cima. Pra dar mais pressão. Pra dar pressão, né? O Zecraro fez isso aí que ele tá falando. Foi sair da canoa. O Jeracossu mordeu ele no peito do pé. Aí no apagador. O Zecraro fez isso aí. Foi no hospital outro dia. Tomou injeção. Não deu nada. Um vulto no Jeracossu. Ele matou. Matou enforcado com a mão. Não. Foi sair da canoa. A cobra juntou no pé. E ficou assim pro pescoço. E matou enforcado. Ainda no armazém do Bertil... Aquele armazém daqueles caras que tinham ali na fazenda véia. Você não lembra. O Zecraro matou enforcado com a mão. O Jeracossu. E... No outro dia foi em Jecraí. Não. Ele matou um frango. Um franguinho novo. E põe no meu vinho. Marrompando. No outro dia foi pro Jecraí. Teve lá uns três dias aquela coisa. Voltou e não teve nada. Diga pra você. Um chapa no Jeracossu. E tinha benzedor naquele tempo? Eu tava no armazém do... Eu fui. Benzedor. Tinha benzedor no seu tempo? Tinha benzedor? O senhor já foi? Mas eu nunca fui acreditado nisso. O senhor não acreditava? Não. Ah, seu pai. Eu sou meio ignorante. Meu pai... Nós não somos dessas aqui. Agora eu fui num... Num curador aí... Isso aí... Isso aí vocês devem conhecer. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu fui com o Zé Arante. Com o tio do Jivago. Vem um sujeito de Jecraí. Lá do Remédio. E falou pra mim... Você não sabe nem que tem um macumbeiro aí. Eu rumo pra você um macumbeiro. Se tem macumbeiro eu rumo. Eu rumo macumbeiro pra você. Ah, os forros aqui em Jecraí, aqui em Monteiro do Bato, não tem os forros? Sim. Contar a coisa é verdade, não é? Contar o papo. O Dito Marques nem tem fazenda. Ainda tá vivo ainda. Até agora. Dito Marques. É meu amigo mesmo. Estimo que nem meu irmão. Mora no bairro do Remedinho e Jecraí. O terreno dele é lá. É insegura comigo de idade. Eu falei... Você arruma comigo? Eu arrumo pra você. Aí vai daqui e vai dali. Rumei. Rumei. Ele veio... Ele é meio trabalhador. É situante, né? Tem um sítio bom. Um bom mesmo. Uns sessenta, setenta aqui. No bairro do Remedinho. Ele conheceu em casa. Falei isso. Estou querendo ir lá no macumbeiro. Eu arrumei o macumbeiro pra você. Eu falei... Está de Fernandão. Aqui mora no fogo, perto do Monteiro do Bato. Esses homens mais velhos antigos conheciam. Eu falei... Eu vou lá. Vou lá. Vou conversar. Conversei com ele. Se ele não sabe, nós vamos fazer um trabalho. O Fernandão. Ele e os parentes dele lá. Uma casona de pai é comprido. Aí fui eu e o Zearante. O Zearante tinha casa de praça aí. O rapaz foi com o Zearante. Tinha casa de praça. Chegou lá. Tinha um cara do... O genheiro do trem pagador. Estava lá também com dois seguranças. O pagador do trem pagador. O movimento era mais de trem. Pago. O pessoal andava mais de trem. E o gerente ali, o genheiro, gostava de macumbe. Estava lá também. Com dois seguranças. O braço que era da segura. Nossa, parecia um... Nossa, era um gorila. De tão forte que era. Não tinha barriga. Não tinha nada. O braço no topo. Era a segurança do genheiro. O genheiro estava andando com as mulheres bonitas aí. A chamar a Mercedes. Se danou tudo. Não morreu, mas queimou tudo. Ficou... Ficou muito feio. Eu acho que o genheiro não quis mais. Entraram tudo dentro da casona comprida. E a lua estava que nem um dia. Eram as onze horas da noite. O senhor estava junto também? Eu estava junto. Eu estava junto, mas não entrei dentro. Porque eu não entro muito nessas conversas, não. Aí o gerente também não quis entrar. Fiquei me espiando na casa de barro. Eu fiquei espiando por buraco, por fora. A lua estava que nem um dia. E eu espiando. Tinha duas caixas de porvas em cima de uma mesa. Caixa de porvas pretas. Aquelas porvinhas pretas de espingares que estavam para a boca. Você conhece? Duas caixas de porvas em cima de uma mesa. O Fernandão pegou um negócio com carro e foi fazendo uma estrela assim ó. Uma estrela grande assim ó. Na sala. E tinha vinte e sete pessoas dentro. Oitenta? Aí no fogo. E eu com o gerente não estava para fora. O gerente levou. O gerente fazia. Ele tinha a casa de praça. E nós espiando para o buraco. E ele tinha uma chave preta dessa chavona preta antiga desse tamanho. Você conheceu aquelas chavonas que tem uma argolinha na ponta? Conheci. Conheci. Nossa senhora. Sabe qual é um pouco mais grosso com o meu dedo no menino? Aquelas chavonas desse tamanho com as portas antigas de canela preta. Ele vai e tranca por dentro e põe a chave em cima da mesa. E eu espiando. E eu e os arantes espiando na lua até que não um dia. Uma casona área maior do que essa aqui. Um grosso. A casona de pai. Tudo de pai. E baixa. Não é uma casa alta. A área. Já vi. Aí foi uma estrela assim de coisa e foi uma estrela. Estrela grande. E foi pegando um negócio branco. Não sei se é calça ou o que que é. E foi tirando uma porva e pôndo por cima. Pegava um caju de porva e põe naquela estrela. Até fechar o corte. Feio o corte. Vou usar no meu celular. Ah tá aí. Aí. Fechou o corte. E rezou lá uma preste lá. Que eu não entendo dessa área. Eu não entendo. Eu sou macumbeiro. Sei lá o que que é isso. Ele falou lá uma reta atrapalhada lá. E chegou o fosso na estrela. De porva preta. Nossa senhora. Quando chegou o fosso. Chegou o fosso na estrela. Deu aquele vácuo. De fogo. De fogo. A porva preta. E vum. E pegou fogo na paia em cima. Isso eu tava junto. Eu via assim pro buraco. Só esperando pro buraco ó. Pegou fogo na paia. A paia baixinho. Veia. Essas paia veia. Que tá entrando bolorado. Aquela coisa. Seca. Tempo tá seca. A lua tava aqui um dia. E eu. Os garante nós no buraco. Espiando no buraco. Por lá de fora. E a porta trancada. 27 pessoas dentro. E a porta trancada. E viraram a mesa. Caiu em cima da estrela. Com a porra. Com a chave. Quem que vai pegar a chave no meio do fogo. Uma chave desse tamanho. Pra abrir a porta. A porta de canela preta. Aquelas batentas. Dessa largura. Feita machado. Mas tem que pular a janela então. Não tinha janela. Que? Não tinha janela. Não tinha janela não. Nós tava esperando pro buraco só. Morreu gente. Uma espécie de um quarto. Não sei o que. Eu sei lá que que era lá direito. Eu cheguei 11 horas da noite e... Já tinha conversado. Já falando. Eu falo a Torla. Negóis de macumbeiro. O negão era o Fernandão. E fora naquelas beiras ali de Monteiro Lobá. Do lado dos fogos. O Fernandão macumbeiro. E os dois netos dele. Sabe quantos ficam no lugar? Sete mortos. O Fernandão e os dois ajudantes. Viraram tudo. Morreu. Arregaçou tudo. E fora o que ficou machucado. E o rapaz que eu levei tava dentro. Eu levei o rapaz e o Dito Mark. Fazendeiro lá. O senhor Alicílio. Eu vi que o senhor é uma pessoa corajosa né. O senhor tem medo de alguma coisa? Não. Não tem medo de nada. Nada? Assombração. Não tem nada de assombração. O senhor nunca viu? Nunca vi assombração. Nunca viu. Todas as vezes que o assombração veio sombrar eu. Eu fui verificar não era. Aham. Mas esse negócio do Fernandão eu vou terminar que é pra cerrar. Arrabou ainda. Aí o seguinte. Foi um bafafá, uma gaitaiada danada. Mas achava que jeito pra tirar o pessoal. Os dois segurança dava burro que nem um leão rapaz. Afastava pra trás e metia o peito na parede de bloco. E queimou o cipó em cima. Enquanto não queimou o cipó que eles viraram a parede e não salvou que não morria tudo. Vinte e sete pessoas fechadas e a chave virou em cima da estrela e a estrela pegou fogo. E pegou fogo na casa. E a chave lá dentro quem que vai pegar no meio de um fogo daqui pegar a chave que jeito. De noite. Foi um bafafá e gritaaiado danado. O Fernandão, o macumbeiro morreu. Os dois auxiliares morreram. E morreu o Margun lá. Disseram que foi sete. E nós saquemos o rapaz no carro e rapeamos embora. Falei, Dito, vamos levar você no hospital. Rapaz bom pra caramba. Tá vivo até hoje o Dito Margun. Vamos levar você no hospital, Dito. Tá tudo queimado aí. Tava um bigode queimou tudo. Pestana queimou tudo. Orelha enguvinhou tudo. Caiu pra baixo. Falei, eu vou levar você no hospital. Não. Eu quero ir embora lá em casa. Sorte aí no pagador que do pagador eu vou a pé pra linha do trem e saio lá no remédio. E vai mesmo. Eu curo com nata de leite. Ele ia passar nata de leite. Porque ele tirava leite. Ele era citrônico. Ia fazer um negócio de nata de leite e passar na orelha, na cara, aquela coisa. E curou mesmo o salão. Salão só que ele regovinhou tudo. Regaçou toda a orelha. Caiu pra baixo. Caiu tudo. Amigo meu, ué. E a história do Pedro Malazarte, o senhor lembra alguma, não? Já ouvi falar. Já ouvi falar? Eu nunca ouvi, eu ouvi falar. O Pedro fez arte. É. Você já escutou as histórias. É? Já escutou as histórias do Pedro. Ah, muitas histórias. Mas não lembra nenhuma, não, né? O senhor falava. Você é novo. Você disse que não nasceu. Você vê que é sujeito bom que nem o Zé Claro? É com o pai do seu pai, né? O seu pai batizou ele? Não sei mais que história que foi. Você quer sujeito melhor do que aquele pra você lidar? Eu se dava com ele que nem um irmão. Sentia a morte dele. Você foi comigo lá umas duas vezes? O Zé Claro de Aguari. Você lembra uma vez que, né? Eu fui junto a Bezerro pra tirar leite? Seis, cinco e meia da manhã, tirava mil litros de leite na mão. Vinte latas de leite. E a meia dava vinte e um, vinte e duas latas. Mil e cem litros. Na fazenda velha. Eu tirava na mão. Não só eu. Nós trabalhava quatro leiteiros e dois marradores. Mas pegava, pegava de carro dele. Pegava, pegava pra valer mesmo. Fazia aposta com o Dito Miguel. Quem que enchia um alado de cinquenta litros primeiro na mão. Era vinte e cinco minutos. Vaca de bezerro novo. Eu, durante esse ano, ficava atrás dele. Juntei. Quebrei braço. Quebrei dedo. Vaca de bezerro novo. Falei, quem que enche um alado de cinquenta litros primeiro? Falei, é que eu não perdo você não. Que eu sou criado na... Vinte e cinco minutos, um alado de cinquenta litros. E ele era bom de mulherca também. Novo. E daí, vou mostrar uma cerveja no armazém lá do... do Bertolino pra não ir... beber no fim de semana. E o Carlos era amarrador. Carlos, amarra fulana, fulana, o nome da vaca. Vai, acabou. Parei de novo. Um instantinho, nem enchia um alado de cinquenta litros. Agora, hoje ele tá tudo moderno. Hoje ele tá, nossa... Acabou que pôr uma vaquinha na hora com três litros, quatro litros, fica lambendo, lambendo pra tirar tudo da vida. Nós tirava vinte e... Tinha época que nós dava... vinte e duas latas, mil e cem litros. Na mão. Quem pegava, você conhece também. O enxeta, filho do Zebrau. Começava a tirar leite... Conheceu o enxeta? Fazia linha de jaguari? Conheci. Conheceu? Você tá falando da fazenda da Conceição? Que levantava um e meio pra tirar leite? Não adiantava. Pois é. Aí ia pra lá, tinha mil litros de leite. O movimento da nada. Na mão. Ô, Sr. Decide. Pra não cumprir da conversa. É... Vamos terminar aqui, né? Porque vocês já podem ir embora. Não, mas pera aí. Eu queria que eu só falasse uns versinhos. Começou com uns versinhos. Vamos terminar com uns versinhos, então. Lembra mais a pouco. Sobre o quê? Sobre o calango. Ah, o calango. É. Mas nós estamos sendo desse jeito, né? Nós faz galo botar ovo, galinha dá nem mamar. Desce pinto do poleiro que eu quero despenar. Nós faz galo botar ovo, galinha dá nem mamar. Desce frango do poleiro que eu quero despenar. Nós estamos do pé grande e passa na água sem molhar, né? Tira leite de sem vaca na porteira do currar, antes do dia cralhar. E deu essas coisinhas que a gente sabe, né? De calango, essas coisas. Mas, né? Conversa sossegado aí ontem à hora. Tá bom, não. Mas já foi legal. Graças a Deus. Mas eu... Graças a Deus eu tô feliz, viu? Mas a gente sabe... A gente sabe... A pessoa nunca pede pra tratar bem os outros. Toca o berrante. Pra tratar bem a pessoa e andar direito. Homem boião, safado... Não conseguia andar muito direito com problema de bem. Você vê? Não precisa molhar o berrante. Tá molhado já. Já molhou. Então o homem... O homem nunca pede pra tratar bem os outros, fazer boa amizade. Você vê? Eu faz muitos anos que eu não perdi a dentadura sólita. Dentadura sólita. É. Você vê que eu tinha a dente? Não, tá? Vem. 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 Eu tocava na ponteira quando ia caboiada, mas agora eu não tenho coisa. Você ajudava também? Eu não gosto de botar na cavalo, aí é, esse aqui é, se a senhora já bem enxerga, esse é curto de cavalo, eu levei em São Paulo, mas eu estou curto aqui, a vaca pegou a cavadeira de fora, essa boiada de fora, pegou ela com o cavalo e tudo, derrubou ela e o cavalo deu um coice ali, quebrou aqui, olha lá, o ferrador do cavalo, e aqui também quebrou também, aqui foi duas aí, São Paulo. Quebrou, eu fui atrás da casa, me cheguei em casa na fazenda, tirei, cortei com um garfo, faca e levou de volta de novo. Com esse cavalo. Vamos ver se sai. Tem cerveja cheia, eu vou jogar fora, pegar o outro, lá tá cheio de cerveja, entendeu? Lá tá cheio de cerveja, entendeu? Lá que não mostra, não digo que tem cerveja, a parte tem uns 50 cá de cerveja. E aí a gente pensa. Me getoTo E aí. E aí a gente pensa. Tchau.